Esse é grande, hein? E sim, teve cafezinho do Temer também. Eu mostro porque muitas pessoas perguntam se eu fui taxado, e sim, eu fui taxado neste smartphone importado ao valor de R$189,00, mais o despacho do correio R$12,00, dando aí um total de R$201,00. Isso é importante que as pessoas sempre perguntam, né? Se vai ser taxado quando importa um celular, e quando você importar um celular 99% das vezes, sim, você vai ser taxado. No meu caso, foi uma tarifação não invasiva, onde eles não abrem o produto e aplicam um valor, uma taxa padrão, que normalmente está em R$200,00, tá? Esse daqui demorou 25 dias para chegar em casa, tá? Ele veio via BR Express, que é um envio mais rápido. Lembrando que eu moro no interior de São Paulo. A minha versão é de 64GB, com os R$200,00 que eu paguei, o produto saiu a R$945,00. É um valor bem atrativo para as configurações deste smartphone, que como você pode ver, é para quem gosta da parada grande. Olha só aqui como que ele fica lado a lado com o celular que tem 5.5 polegadas de tela. É realmente bem grande para quem gosta de celulares de tela grande. Vamos ver, configurar o que mais vem na caixa. Manual, pininho, ejetor. Não vem fone de ouvido, a exemplo de vários aparelhos chineses, assim como o da Xiaomi, justamente para baratear o preço. A entrada tipo C. Ah, detalhe que é um carregador rápido, ele tem a opção de 5 volts a 3 amperes e 9 volts a 2 amperes. Afinal, nós estamos falando de um celular com uma ótima bateria bem grande e precisa de uma carga rápida. Aqui a gavetinha do Mi Max 2, ele aceita dois cartões de operadora, um nano SIM e um cartão SIM normal. Ele também é híbrido, aceita um cartão micro SD para você expandir a sua memória interna. Vou colocar aqui o meu chip da operadora, mais um cartão micro SD. Prontinho, vamos limpar a mesa aqui, para a gente falar um pouquinho do design desse aparelho. Então, vou tirar aqui as plastiquetas. É legal essa sensação, né, de tirar o plastiquinho pela primeira vez. Também tem um plastiquinho aqui na câmera. Olha que bonito! Mas quais são as configurações desse grande aparelho? Ele vem com o Snapdragon 625, é um octa-core, com uma GPU Adreno 506, 4 GB de memória RAM. Ele tem duas versões, de 64 GB de memória interna e 128 GB de memória interna. Um Dual SIM 4G, como vimos, com um slot híbrido, que aceita também um cartão micro SD. 5.300 mAh de bateria. É bateria pra caramba! E uma câmera traseira de 12 megapixels. Já na parte frontal, nós temos uma câmera de 5 megapixels, uma tela de 6.4 polegadas IPS Full HD. Ele roda o Android 7, com a MIUI. E na versão de 64 GB, ele está saindo com um valor aproximado de 745 reais. E na versão de 128 GB, aproximadamente 950 reais. Todos os links de onde encontrar estão aqui embaixo, na descrição. O corpo dele é todo em metal. O sensor digitais fica na parte de trás do aparelho. Os botões embaixo são capacitivos. A tela dele tem as bordas curvadas, como você pode ver aqui no detalhe. Na parte de baixo, nós temos a entrada tipo C, a saída de som. E a entrada P2 para o fone de ouvido fica na parte superior. Esse buraquinho também é um microfone, ajuda na redução de ruído. E aqui é um infravermelho, para você controlar a sua televisão ou aparelhos, através de infravermelho. Detalhe da câmera, que ela é bem rente ao corpo do aparelho. Então, não fica aquela câmera saltada, que a gente tem em alguns aparelhos. Legal, vamos então ligar o aparelho. Ele já vem inicialmente com a MIUI 8. Vamos fazer as devidas configurações. Lembrando que sim, ele tem o idioma em português, tá? Vou colocar aqui, ó, português do Brasil. Repara que ele já identificou aqui a minha rede 4G. Você não vai ter problema em utilizar esse smartphone aqui no Brasil. E para quem não conhece a interface da Xiaomi, eu já fiz um vídeo com 20 dicas. Dessa interface que traz muitos recursos legais. O link está aqui no e-card ou embaixo na descrição. Tem muitas coisas legais. Aqui nós temos os aplicativos da Xiaomi, alguns aplicativos nativos. Para cá nós temos os aplicativos do Google, Play Store. Tudo normal, tá? Algumas funcionalidades nativas é legal mostrar. Por exemplo, ele tem o Apps Clonados, que permite você clonar aplicativos. Imagina que você quer ter duas contas de WhatsApp, duas contas de Facebook. Você não precisa instalar um aplicativo de terceiro. Você pode utilizar o próprio aplicativo da Xiaomi. Ele permite também o bloqueio de aplicativos nativamente, caso você não queira que alguém acesse a sua galeria ou algum aplicativo específico. E se eu quiser tirar o print inteiro da tela, eu deslizo o dedo, clico aqui e olha só, eu tenho a opção estender. E aí justamente ele vai fazendo a rolagem da tela automaticamente, pegando todo aquele scroll que eu quero capturar. E aí basta eu dar concluído ou esperar chegar até o final. E aí eu tenho o print screen inteiro da tela. Legal, né? Algo que vale a pena ressaltar é a qualidade da tela também, que por mais que seja uma tela grande de 6.44 polegadas, você vê que ela tem uma boa densidade de pixels, uma ótima resolução. E um detalhe legal, que os botões capacitivos, eles acendem quando você toca na tela, justamente para facilitar a visualização quando você estiver no escuro. Um detalhe para quem gosta é que ele tem um LED de notificação, assim você consegue saber quando chegar alguma notificação, sem ter que habilitar a tela. Em relação aos sensores digitais, funciona muito bem, obrigado. Ele desbloqueia muito rápido. É exemplo de vários outros aparelhos da Xiaomi, né? Não falham nesse quesito. A ressalva que eu faço é que realmente, pelo fato de ser um celular grande, até mesmo para mim, que tenho uma mão grande, eu preciso empunhar ele mais para cima, para eu conseguir fazer esse desbloqueio. E as câmeras do Mi Max 2? A câmera frontal tem 5 megapixels, que poderia ser um pouquinho mais, mas que tira boas fotos, claro, que considerando também a faixa de preço que ele se encontra, de R$ 700 a R$ 950. A câmera traseira também garante boas fotos, filma em Full HD a 30 fps, e no saldo geral, eu acredito que sim, o Mi Max 2 tem uma boa câmera. E agora com a câmera do Mi Max, filmando em Full HD a 30 fps, eu não consegui focalizar aqui com o dedo, acho que eu não configurei, tá? Mas ele tem o foco automático, então quando eu aproximo, ele automaticamente já muda o foco para cá, e aí depois eu consigo automaticamente já mudar esse foco. Falando de desempenho, o Mi Max também não vai te decepcionar. Ele tem um Snapdragon 625, que vai garantir uma boa autonomia de bateria, aliado também a um bom desempenho. Eu não tive problemas com vários dos jogos que eu baixei na Play Store, desde jogos casuais, a jogos que exigem mais do seu smartphone, e o surpreendente é que ele também não esquenta. E sim, é um smartphone que vai te garantir uma boa fluidez, não somente com redes sociais, mas também com jogos. E por falar em jogos, jogar nessa tela grande é tudo de bom. E uma coisa que todo mundo quer saber do Mi Max, é a autonomia da sua bateria. Então nessa edição, esse celular saiu, foi para a mão da minha patroa, voltou, e aí eu pedi para ela, usa bastante e tenta gastar essa bateria em um dia todo. E ela utilizou, fez justamente isso. E aí eu vou mostrar para vocês agora, o desempenho dessa bateria do Mi Max, e olha só aqui, no caso do gráfico, demorou mais de um dia, foram aqui 25 horas e 30 minutos. Mais de um dia de utilização, utilização intensa, então pode ver aqui pela tela ligada, ele sempre ficou ativo. E aqui pelo hardware, a gente consegue ver o tempo de tela, que foi de aproximadamente 7 horas de tela. Ela sempre usa o brilho um pouquinho acima dos 50%. E o detalhe, que eu pedi para ela jogar bastante, então essas 7 horas de tela, é com bastante jogo. Então se a gente vê aqui nos aplicativos, olha só, um dos jogos, ela passou 2 horas e meia jogando, o outro jogo, ela passou 1 hora e 45 minutos. Aqui também tem outros joguinhos, 18 minutos, já se jogou menos. Utilizou outros aplicativos, como Facebook, Instagram, YouTube, e praticamente não conseguiu dar conta, de vencer essa bateria em um dia. Como vocês podem ver, está 3% de bateria, e com certeza, esse é um celular que não vai te deixar na mão, em relação à bateria. Legal, e já é de praxe, tem uma boa impressão inicial, dos aparelhos da Xiaomi. Eu não tenho o que falar, em relação ao acabamento, é um celular sim bonito, é grande, é enorme, não é um celular que eu utilizaria no meu dia a dia, porque eu gosto de celulares menores, como o de 5.5 polegadas, que para mim, tem o tamanho ideal. Mas aqui quem estamos falando, é do Xiaomi Mi Max 2, que sim, é um smartphone que para quem busca uma opção de tela grande, eu não lembro de uma opção melhor, tá? E os valores dele também são bem atraentes, de R$ 745,00 a R$ 950,00, na versão de 128GB, são configurações de um intermediário avançado, e por mais que você pague ali a tributação, de R$ 200,00 a R$ 300,00, é um celular que compensa bastante. Os links de onde você pode adquirir em lojas confiáveis, estão aqui embaixo na descrição, para quem tem dúvidas, se pode pagar com cartão nacional, parcelado, também você consegue fazer isso. Se ficou alguma dúvida, coloca aí embaixo, para eu responder para vocês, no review do Mi Max 2, que vai vir nas próximas semanas, beleza? Eu desejo tudo de bom para você, aquele abraço, tchau! 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 Tchau!